Execução do Hino Nacional Brasileiro, quartas de final, 7 de abril de 2019, o Almeidão é o palco desta grande festa de hoje. Agora, vai ficar sorrindo quem passa, fica chorando quem fica. Botafogo vem de 1, Saulo, 14, Israel, 6, Fábio Alves, Lula número 3, Vinícius, 10, Marcos Aurélio, 21, 7, Clayton, 9, Nando, técnico Evaristo Pisa. O azulão, CSA, lá das Alagoas, vem escalado assim com 1, João Carlos, 2, Apodi, 17, Ronaldo Alves, 4, Luciano Castan, 27, Armeiro, 5, Naldo, 8, Dauan, 10, Matheus Sábio, 9, Didira, 20, Rabo. Trio de arbitragem para o jogo de hoje, árbitro central, Diogo Pombo Lopes da Bahia, Jusimar dos Santos da Bahia, o primeiro assistente. Segundo assistente, Edevan de Oliveira, também da Bahia. O quarto árbitro é Gleison Ferreira de Pernambuco. No campo de jogo, aí a pose para a fotografia pode ser histórica do Botafogo do Belo, da Paraíba. Ana Carla Martins. Edito, aqui ao lado do técnico Evaristo Pisa, do Botafogo. Evaristo, segunda decisão em uma semana para o Botafogo, né, desses vários jogos que o Botafogo vem disputando. Mas queria saber como é que você montou sua equipe para esse jogo, um duelo decisivo pela Copa do Nordeste. Boa noite. Boa noite, sim. Infelizmente não conseguimos o objetivo na quarta pela Copa do Brasil. Fizemos um ponto final nisso. E já recuperados para esse jogo, para essa decisão dificílima dentro de casa, temos a vantagem de decidir em casa, mas sabendo da qualidade também do nosso adversário. Fazer valer esse fator, trazer o jogo para nós, essa torcida nos impulsionar, fazer um grande jogo e buscar a classificação. Ok, Evaristo, obrigada. Bom jogo. Já, já, Marcelo Cabo, volto com você. Daqui a pouco o Hilo Aranha vai comentar porque o Botafogo, o xerife do Nordeste, tem mudanças na sua escalação. Tem mudança na zaga com o Donato entrando com a 15. Tem mudança no meio de campo, o Juninho entrando com a 21. O Botafogo, já, já, Hilo Aranha, que vai fazer a leitura desse jogo, vai trazer a sua leitura, vai trazer a sua análise dessa mudança do Belo, que a gente está acostumado a sempre transmitir aqui os jogos pela Copa do Nordeste. O Botafogo muda pouco e, dessa vez, pelas quartas de final, o Botafogo está mudando. Ana Carla Martins é com você. Estou aqui ao lado do Marcelo Cabo, técnico do CSA, e também agradecendo aqui um pouco ao Bruno Reis, assessor de imprensa do Azulão. Marcelo, teve uma semana boa para trabalhar, um jogo decisivo para vocês nesse sábado, aliás, nesse domingo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você montou o CSA com algumas estreias, não pode contar com o seu artilheiro Patrick Fabiano. Fala um pouquinho de como é que vem o CSA para essa partida. Boa noite. Nós colocamos um time alternativo na quarta-feira, na semifinal do Alagoana. Eu tive a oportunidade de trabalhar essa equipe, que vai iniciar o jogo hoje. Promovemos a estreia do Náudio e do Armeiro, já estão aptos à estreia. Perdemos o Patrick Fabiano, mas o Cassiano vem substituindo ele à altura. Esperamos ter um jogo competitivo, temos que fazer um jogo inteligente, porque é um jogo decisivo, único, e a gente precisa ser inteligente e estrategista nesse momento. Ok, Marcelo, muito obrigada. Bom jogo para você, boa sorte nessas quartas de final da Copa do Nordeste. Volto com você, Ed Oliveira. O jogo vai começar! Copa do Nordeste! É a nossa Lampens League, livefc.com.br. Estamos ao vivo, o árbitro Diogo Pombo Lopes da Bahia, auxiliado por Jusimar dos Santos, Edevan de Oliveira Pereira e Gleidson Ferreira Leite de Pernambuco. Olha, teremos um grande jogo, eu estou sentindo que teremos um grande jogo. O goleiro Sal, aí dentro da sua meta, faz a sua preparação, sua oração, seu ritual. É a Copa do Nordeste! O apito vai trilhar, tá? O que vai fazer na leitura desse jogo, que pode durar os pênaltis. No detalhe, Marcos Aurélio apita o árbitro Diogo Pombo. Começa mais um jogo da Copa do Nordeste! No meio de campo, já trabalha o belo Marcos Aurélio, bateu o centro, bateu a saída do jogo. Já tenta recuperar, trabalha ali no meio de campo o Dauan. Dauan faz o giro, buscando o lado direito, o Apodi, o veloz Apodi. Lá do Rio Grande do Norte, Potipio Sávio, Sávio muito longa, Rogério faz a cobertura. Que começa o jogo, as duas equipes, Ilo Aranha, com mudanças, tanto a equipe do Evaristo Pisa, como o Marcelo Cabo, Ilo. É, muitas mudanças na equipe do Botafogo, a entrada do Donato, na vaga do William Goiano, ganhou a posição. O Juninho jogando pela Copa do Nordeste, a gente tem uma configuração bastante diferente da equipe do Botafogo. Vamos ver se eu contar a história de Manga Escobar, mandando pra frente a bola. Diogo Pombo, olha o Pombo sem ar, seu juiz. Botafogo e CSA, passamos de um minuto, tá aí o Manga Escobar com a caniseta número 27. Aliás, é o Arneiro no detalhe pra você. Começa o jogo, ontem tivemos um Santa, um CRB, nos pênaltis o Santa Cruz passou. E ontem também tivemos a queda do Ceará em casa contra o Náutico por 2 a 0. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, Manga. Primeiro tempo, primeiros movimentos. Nando vem buscar jogo, na linha de defesa Israel manda pra frente. O zagueiro Luciano Castan manda de cabeça, recebe no meio, Matheus Sávio. Tenta fazer a jogada, procurando o lado direito, a bola permanece no círculo central. Jogo muito duro nesse começo de jogo, jogo duro nesse comecinho. A bola sai pra lateral, livefc.com.br. No segundo semestre, grandes jogos, grandes jogos por aqui. E grandes novidades do segundo semestre de 2019, pode aguardar. É a Lampels League, quartas e final, 2 minutos. Vem buscar jogo, o Juninho. Muito longa, sobra com o Ronaldo Alves. Luciano Castan, bate de canhota, que é a sua especialidade, manda pra frente. Subindo o Donato, a bola resvala e cai de graça pro goleiro Saulo do Belo. YouTube.com.br Copa do Nordeste, você também acompanha nesse exato momento. Avisa pros seus amigos. Estamos também no YouTube.com.br Copa do Nordeste. Vem buscar jogo, Juninho, Marcos Vinícius, Rogério. Lula recebe no lado defensivo esquerdo do Belo. Fabio Alves, Clayton. Devolve com o Donato. Aliás, com o Lula. A bola muito longa, Armeiro sobe, observa. E o goleiro João Carlos vai buscar para batido do tiro de meta. Três minutos. Três minutos de jogo. Já temos um pouquinho da configuração desse jogo diferente dos outros que a gente transmitiu aqui, hein, Lu? Temos sim, Ed, um jogo errático, nervoso. As duas equipes bem, vamos dizer assim, não tão querendo ficar com a bola. A bola queimando nos pés dos atletas. Tem que ter calma, paciência. A gente também lembra que é uma decisão. Tem que, a experiência dos atletas tem que aparecer nesse momento. Marcos Aurélio pegar a bola, pensar. O Juninho também ajudar pelo lado do Botafogo. Já pelo lado do CSA, o Didira, também o Manga Escobar e o Cassiano têm que dialogar melhor dentro de campo para conseguir trabalhar melhor as jogadas. Com certeza, esse início de jogo nervoso era esperado. A gente está numa decisão. É jogo único. Ninguém quer se arriscar muito. Mas, com certeza, no decorrer da partida, tanto o Botafogo quanto o CSA vão buscar mais o ataque porque tem que buscar o gol. Ninguém quer ir para os pênaltis porque é muito nervosismo, é muita tensão. É o confronto do segundo colocado do grupo B contra o terceiro. O Botafogo só não foi primeiro no seu grupo porque o Ceará tem um saldo de gols maior. Mas o Botafogo fez uma excelente campanha. Um dos melhores ataques da competição até agora. E é justamente o Belo que manda. O Clayton deixa escapar a bola. Sobra com o Ronaldo. O Marcos Aurélio deixa cobranças que é especialista em mandar essa bola dentro da área. Matheus Sávio organiza a marcação. Fábio Alves vai mandar dentro da área com as mãos. Andando de cabeça, devolve Juninho. Rogério. Fábio Alves faz o lançamento dentro. Mais desejada do país. Pois é, Juninho, na escalação da equipe do Botafogo, trabalha no meio campo, um pouco atrás dos atacantes, fazendo aquela função de armador, de municiador, de assistente das jogadas. O Marco Aurélio vem jogar mais aqui pelo lado direito. O Nando centralizado e o Clayton trabalhando pelo lado esquerdo. Já o CSA tem a arma agora, verdadeiramente o colombiano, o armeiro, o jogador colombiano, são muito fortes as laterais da IA. Apodi pela direita, armeiro pela esquerda. São duas opções que o Marcelo Cabo com certeza trabalhou na sua equipe e o Botafogo tem que ter atenção porque são duas armas letais. Muita velocidade pelos dois lados do ataque do CSA. Pois é, o CSA que tenta sair, imprensado ali pela equipe do Botafogo. Marcos Aurélio toca por baixo, o Nando recebe a batida. Sobra com Israel, protege. Marcos Aurélio novamente, tenta o drible, dá a segunda, dá certo, chega armeiro. Afasta o perigo, sobra com Rogério. Fábio Alves tenta o chute de longa distância. A bola resvala no Ronaldo Alves. Permanece vivo. O CSA dentro do campo de ataque, mas acossado como sempre em uma marcação fortíssima. CSA que tem torcedores ilustres como o Djavan. O Djavan jogou no tempo de criança, jogou no juvenil do CSA. E depois de um certo tempo desistiu do futebol e comprou um violão. Mas continua torcedor do Azulão das Alagoas. É, viu? Ana Carla. E a Marta também é torcedora do CSA. Inclusive acompanhou os jogos do acesso da equipe no Rio Grande do Sul, viu? É, é verdade. Matheus Sávio. Chega Israel, faz a cobertura. Se manda novamente pelo lado esquerdo. Fábio Alves não deixa sair, manda de esquerda. Ele tentou fazer um lançamento, mas... Errou e a bola foi para o gol. Não surpreendeu o João Carlos. O ex-presidente Fernando Collor já foi presidente do CSA. Inclusive é uma equipe que sempre impulsiona os políticos na vida pública de Alagoas. O presidente Fernando Collor também. Até o Felipão já foi jogador do CSA. E o Garrincha também. O Garrincha e o Felipão. O Felipão já jogou no CSA. Ou seja, é um clube que tem torcedores e participantes ilustres. E joga contra o Botafogo. Passamos os oito minutos aqui pela Copa do Nordeste. Ao vivo no Almeidão. Youtube.com.br Copa do Nordeste. Armeiro de cabeça. Israel deixa sair. Ganha lateral. Devolve com o Juninho. Juninho que faz o seu terceiro jogo com a camisa do Botafogo. Tentava o Cassiano se mandar para o ataque. Deixou a bola correr muito longa. Aí no detalhe o Cassiano. É, de? Ana Carla. O Nando está com a proteção na mão. Ele que... O jogador do Londrina no jogo do meio de semana pisou na mão do Nando. E acabou gerando uma pequena fratura. O camisa 9 da torcida do Botafogo da Paraíba. Ele acabou tendo essa contusãozinha na mão. E está com uma pequena proteção. Até perguntei ao médico do Botafogo se fraturou alguma coisa. Ele disse que não. É apenas questão de proteção com a mão do centroavante do Botafogo da Paraíba. O Nando que recebe cobranças e mais cobranças. A torcida do Belo, o Ilo, no começo da nossa transmissão, no nosso pré-jogo, falou sobre isso, né Ilo? Que ele vem sofrendo sempre pressões, cobranças. Mas ele não está mal assim não, na sua opinião, né? Não, não está não. O Nando é justamente isso. Ele ajuda bastante. Tem a missão de fazer os gols, sim. Mas no papel tático de centroavante, de pivô, ele abre muito espaço para os seus companheiros de setor. E ajuda bastante. A torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência. Ele lançou até uma meta de fazer 20 gols na temporada, né? Isso é de Oliveira. Já chegou até 11. Falta pouco para ele atingir. Então, o torcedor do Botafogo precisa ter mais paciência. É verdade. Em duas temporadas, como eu falei, depois desse ataque, a gente fala sobre esse detalhe. Se manda pelo lado direito. O Apodi. Mexe, remexe. Ganha lateral. Passamos dos 10 minutos, 0 a 0. Botafogo e CSA estão jogando aqui no Almeidão, ao vivo no Live FC e no youtube.com.br Copa do Nordeste. E o Dauan vai mandar com as mãos dentro da área. O jogador do Botafogo. Primeiro escanteio da partida. 10 minutos, passamos dos 10 minutos e meio. Vai para a cobrança, Matheus Sávio. Goleiro Saulo. Sata do jogador Luciano Castan. Só tiro de meta para a equipe do Botafogo. O belo Xenife. Veja no replay, lançamento. Batida do Matheus Sávio. Luciano Castan. Sobe de cabeça. Segundo semestre, pode aguardar. Grandes... Agora pega, não sai, não sai. Israel. Não sai. Certa. Não sai. Chega a manga Escobar. Não sai, porra. Isso. Sai da de três, Cassiano. Isola. Vai. Isola, pega o meio, Cassiano. Pega o bombeio. Ei. Lula. Pega aqui. Isola de três. Saulo. Vem. Saulo, manda a equipe ir para frente. Vem. Vem. Matheus chega, faz o toque para o Juninho. Israel. Vai para cima do Armeiro. O Armeiro chega e faz a proteção, manda para a lateral. Aí no detalhe o Armeiro. Colobiando para o Armeiro de 32 anos. O Israel vai mandar dentro da área. Com as mãos. Luciano Castan manda de volta e mais um lateral para a equipe do Belo da Paraíba cobrar. Vai repetir a cobrança, vai repetir a forma de fazer a cobrança de lateral. Nando, Clayton, Marcos Vinícius, todos dentro da área. Sobe o goleiro João Carlos. Fica fácil. É de Oliveira, 12 minutos. Tinha um jogo pobre em emoção. Um jogo onde as marcações estão se sobressaindo sobre os ataques. O meio campo bastante congestionado das duas equipes. O CSA fazendo até um pouco de cera. Já ganhando tempo nas cobranças de lateral, nas cobranças de escanteio. Está satisfeito com esse fato inicialmente. Porque sabe da responsabilidade, sabe da obrigação do Botafogo que está jogando em casa. Mas não tem isso não. É um jogo apenas só. É quarta de final. É decisão na Copa do Nordeste. O torcedor do CSA está cobrando um pouco mais de produção da sua equipe. Assim como o Botafogo que está tentando. Está buscando mais, mas está esbarrando na marcação do CSA. O jogo pobre em emoção ainda. Vamos torcer para melhorar. Clayton vai para a linha de fundo. A marcação do armeiro. A bola sobra de cabeça. Luciano Castan. A torcida reclama de um toque dentro da mão. Juninho chega. Pressionando as defensivas do CSA. Manda para frente. Matheus Sávio conduz. Um contra um. Agora chegando mais três na cobertura. Matheus Sávio prende a bola. Dá de calcanhar. Entra dentro da área. Chega Israel. Se livra. Faz o drible da vaca. E a galera vai à loucura. E o Mangues Cobar foi obrigado a fazer a falta evitando o contra-ataque do Belo. Me liga, porra! Israel. Me liga na batida rápida. Acalma tudo. Toca com Lula. Vira o jogo para Fábio Alves. A torcida começa a se agitar. Recebe Marcos Aurélio pela esquerda. Já toma ali a bola. O Ronaldo Alves recubra o João Carlos. Dá chutão para frente. A leitura do jogo é de Hilo Aranha. Reportagens. Ana Carla Martins. Lula. Donato. Israel. Ao fundo você vê uma boa presença do público aqui nas arquibancadas do Almeidão em João Pessoa. Jogo ao vivo. Toca de canhota. Buscou o Marcos Vinícius. Vive o Alves. Devolve com o Lula. Estamos chegando aos 15 minutos. Donato. Toca rasteira. Recebe Clayton. Se livra da marcação. Marcos Vinícius deixa passar para Fábio Alves. Vai mandar tendo da área por baixo. Fácil para o Ronaldo Alves. Insiste o Clayton de fora. Fácil para o João Carlos. Mais efetivo do Botafogo do Belo. Foi sim. Finalização primeira do Botafogo na partida com 15 minutos. Mostra que a equipe precisa engrenar mais na parte ofensiva. Na defesa está muito bem. Mas precisa se organizar melhor para chegar mais ao gol do CSA. O CSA também bem no setor defensivo. Mas errando muito na saída de bola. Nervoso o time alagoano. Marcos Aurélio tenta o lançamento. Armeiro faz o bate, faz o bloqueio. Escanteio para a equipe do Belo. Quem vai para a cobrança? É ele, o maestro do Belo. O camiseta número 10. Aí no detalhe Marcos Aurélio. Goleiro João Carlos arruma sua zaga. Bola sobe. Lampions League do Live FC.com.br Obrigado você, torcedor do Alves Celeste do CSA nas Alagoas. Curtindo e vibrando com o seu time. Torcendo, cruzando os dedos. Torcendo por uma vitória do Azulão. Saudando também a todos os paraibanos que são assinantes do Live FC. que estão nos ouvindo e vendo esse jogo pelo youtube.com.br Copa do Nordeste. Luciano Castão faz a jogada de segurança. Lateral para o Botafogo. Israel na cobrança. Marcos Vinícius. O Israel reclama. Uma chegada fortíssima do Manga Escobar. Fica ali no chão. Se contorcendo. Falta a primeira falta mais dura. Não estou notando muitas faltas nesse jogo. Passamos aí dos 17 minutos. Ainda tem, apesar dos erros, Ilo. Não tem muita falta. Daqui a pouco o Ilo fala sobre isso. Porque a equipe do Botafogo já vai mandar dentro da área. Chegada fortíssima. Do jogador do CSA. Vem para o lado direito fazer a cobrança o Fábio Alves. Autorizado. Abatida. Vai com efeito Nando. Não valia nada. O Nando estava em posição irregular. Assinalou o assistente número 2. O Edevan de Oliveira Pereira da Bahia. Mas chegou bem. Confirmado aí o impedimento. Realmente o Nando um pouco à frente. Mas o João Carlos estava no lance. Realmente, essa intensidade do jogo. Esse início bem equilibrado. De muita imposição física das duas equipes. Acaba fazendo com que esses confrontos, esses duelos são mais duros. Mas realmente as duas equipes não estão fazendo muitas faltas. E as que acontecem, o Diogo Pombo está em cima do lance. Está marcando bastante. É o que a gente está vendo hoje aqui. Muita imposição física. Pouca criatividade. Pouca habilidade em campo ainda. Vamos esperar que os atletas acordem dentro de campo. Porque as quartas de final da Copa do Nordeste merecem um pouco mais de intensidade e emoção. Nesse jogo que está faltando um pouco aqui. As defesas se sobressaindo aos ataques. Ronaldo Alves faz um recul para o João Carlos. Dá um chutão. Vai chegar com o Clayton. Mata. Recebe dois na marcação. Se livra da primeira. Sede o lateral. Lateral para a equipe do CSA. Chegamos aos 19 minutos. Está aí no detalhe. O Apodi vai fazer a cobrança de lateral. Camiseta número dois. Veloz Apodi. 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 Estamos ao vivo falando e narrando direto do Almeidão pelo livefc.com.br. Quartas de final. Botafogo zero. CSA também zero. Ed. Ilô. Uma figura do CSA que é importante nesse sistema tático. Nesse trabalho do Marcelo Cabo. É o Didira. O Didira está sumido no campo hoje. 20 minutos quase de partida. E ele pouco tocou na bola. É importante que ele apareça. Que ele chame o jogo. Para aditar o ritmo. E organizar mais o ataque da equipe do CSA. Vacilou o Israel. Tomou a bola. Está com o Naldo. Está com cinco do CSA. Luciano Castanho. Ana Carla. O Didira que antes de começar no futebol. Ele que foi gandula. Lá em Arapiraca ainda. Começou a carreira lá pelas Alagoas. Ele foi gandula. Hoje está com 39. Aliás, pelo amor de Deus. 30 anos de idade. E amarelou. Amarelou para quem? Para o camisa 8, Dawan. Primeiro cartão do jogo. Camisa 8, Dawan da equipe do CSA. Em espanhol, já que você falou com o armeiro. Seria a tarjeta. Tarreta. Amarilha. É isso? O jogo é melhor em português. É mais fácil em português. 20 minutos e meio do primeiro tempo confirmado. Dawan. O número 8. Primeiro cartão amarelo do jogo. Marcos Aurélio manda dentro da área. Chuveirando. Sobe Lula. Cabeçada do Juninho para fora. Só tiro de meta. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Grandes Clássicos. Didira que tem uma história interessante quando ele passou pelo ABC, né, Ilo? Aquela história de que ele fez um jogo apenas e depois simplesmente abandonou o clube, segundo ele, por um chamado dos céus. Pois é, o Didira folclórico tem uma forte história no futebol alagoano. Estava com saudade de casa, deixou o ABC e foi jogar de novo no futebol alagoano. Ele jogou apenas um jogo em 2016. Isso aconteceu em 2016. A gente lembra muito bem. Pelo lado direito de ataque, Apodi. Manda para o meio. A batida prensada. Chega Rogério. Faz o bloqueio. Naldo. Jogo de cabeça para cabeça. Naldo mata no peito. Chuta de canhorta. Fraca pela linha de fundo. 16 clubes. Eu disse 16 clubes lutando pela orelhuda mais desejada do país. Super clássicos toda rodada. Rivalidades e grandes personagens. Torcedores apaixonados. E aquela festa que só os torcedores nordestinos sabem fazer. Estamos também no youtube.com.br Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste 2019 é a Copa dos Clássicos. Lula e Donato tabelando na linha de zaga. Linha defensiva. Tobelo. Juninho vem para receber. Marcos Vinícius. Israel. Deixa escapar lateral. Pega a lançada, bola. Primeiro tempo. Botafogo e CSA 0 a 0. 22 minutos e meio. Naldo. Israel dá chutão. Faz jogo feio. Donato vai recuperar. Bola quica. De cabeça Donato. Tenta mais uma vez. Distribui pelo lado esquerdo. Melhor para o Israel. Marcos Vinícius. Clayton recebe. Recebe também a marcação do Apodi. Apodi chega forte. Coloca o Clayton no chão. Fica sentindo. E leva cartão amarelo. Confere, Yana. Isso. Mais um cartão amarelo para o jogador do CSA. Já, já a gente confirma. Foi o Naldo. Foi o Naldo. Desculpa. Naldo camisa 5. Jogador do CSA. Segundo cartão do jogo. Ele passou o rodo no Clayton. A gente acompanhou aqui no replay. Isso te facilita, né? A vida do Botafogo da Paraíba. Olha só. Os dois volantes da equipe do CSA agora com o amarelo. Então, vamos pensar duas vezes antes de fazer aquela falta tática. Porque senão corre o risco de serem expulsos. Pode abrir mais uma chance aí. O leque de opções para o Botafogo. Que pode explorar essa situação aí. Forçar o jogo em cima do Naldo e do Dauan. Porque eles estão amarelados dentro de campo. É mais um ingrediente aí que pode fazer com que o jogo cresça de produção aqui. 24 minutos. Zero Botafogo. Zero CSA. Chute muito forte. João Carlos. Fica com ela. Dois cartões amarelos até agora conferindo Naldo número 5 e 8, Dauan. Todos da equipe do azulão do CSA. Primeiro tempo de jogo. Quartas de final. Live FC. Tudo ao vivo. Fábio Alves faz o recuo com Lula. Que por sua vez recua com Saulo. Saulo joga forte, firme. E encontra o Fábio Alves. A torcida gosta. Faz o apulco. Rogério. Devolve para o Fábio Alves pela esquerda. Não consegue o controle o Marcos Aurélio. Por segurança. O Ronaldo Alves manda para a lateral. Na cobrança, ele cobra tudo. Bate muito bem na bola o Maestro do Belo. Número 10. O Marcos Aurélio. Vai mancar. Bersonalda afasta. Bota para a lateral. 25 minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. Aquilo Almeidão em João Pessoa. Na capital paraibana. Abraçando você, torcedor do CSA nas Alagoas. Donato. Rogério. Busca novamente o Fábio Alves. Vem buscar jogo o Marcos Aurélio. Fábio Alves prefere fazer a jogada de segurança. Saulo. Quando aperta o time do Botafogo. Sempre faz ali um jeito de recomeçar tudo, né, Ilo? É, a posse de bola é maior do Botafogo, mas ele não está traduzindo essa posse de bola em chances de gol. O CSA deixa o Botafogo jogar. O CSA entrega a bola ao Botafogo para jogar no erro da equipe paraibana. Essa é a tônica da partida até agora, mas o Botafogo não está conseguindo expressar isso, essa maior posse de bola, esse domínio em tese, em chances de gol. E o CSA tenta se aproveitar no erro, um erro de passe, um vacilo dos atletas. Então, essa é a tônica da partida, essa é a configuração do jogo atualmente. O CSA brigando bastante para tentar chegar ao gol. O Botafogo com a maior posse de bola, mas sem produzir muito. Tudo isso que você viu na tela está valendo, não houve falta segundo a arbitragem. Arneiro manda dentro da área buscando o Cassiano. De cabeça o Lula dá um toquinho. Vai evitar a saída, o Fábio Alves consegue. Manda de canhota para frente, tentando ligar um contra-ataque. Faz a jogada de segurança o Ronaldo. Luciano Castan se livra da primeira marcação do Clayton. Clayton dá um toquinho por baixo para o Marcos Aurélio, tenta um toque de volta de calcanhar. Luciano Castan recupera. Arneiro se livra da marcação do Marcos Aurélio. Didira, manda para o lado direito. Não deixa sair ele. Apodi, limpa a marcação, chute de canhota que não é a forte dele. Saulo segura para o belo paraibano. Ana Carla. O CSA que não perde há 11 jogos. Um time que empatou muito nessa temporada, foram pelo Unicef. Mas a última derrota da equipe aconteceu contra o Mixto, no jogo da Copa do Brasil, no dia 6 de fevereiro. De lá para cá, foram seis vitórias e cinco empates. Live é o único lugar que você assiste todos os jogos do Botafogo e CSA na Copa do Nordeste. livefc.com.br. Agora você pode acompanhar cada passo, todos os jogos do seu time. O Live FC custa apenas R$ 14,90 por mês. Grandes novidades no segundo semestre. Israel para o Botafogo. Tenta uma batida, interceptado pelo Arneiro. A bola sobra com o Matheus Sávio e o Rogério na busca, na disputa ali no meio de campo. Sobra com o Apodi lá no direito. Campo defensivo do CSA. Ed, Ilo, precisa alguém avisar os jogadores em campo que isso é quartas de final da Copa do Nordeste. Pouco de desplicência, muitas vezes aí uma desatenção, pouca, vamos dizer assim, pouca vontade. Tem que ter mais disposição, mais raça. É uma passagem para a semifinal, então tem que ter atenção às duas equipes em relação a isso. Toque do Matheus Sávio para o Cassiano. Cassiano cai dentro da área, pede pênalti. O juiz diz que não valeu nada, é só tiro de meta para a equipe do Botafogo. Essa impressão que eu tive, só que você verbalizou isso na transmissão, viu, Ilo? Pois é, está faltando aquela gana maior, aquela garra, aquela disposição que eu já vim alertando há muito tempo. Principalmente do Botafogo jogando em casa, a torcida precisa chegar junto. E para trazer o torcedor que está nas arquibancadas para chegar junto, é preciso que o time da casa vá para o ataque. E o CSA também está esperando bastante, tem peças, tem condição, tem qualidade para também pressionar a equipe do Botafogo. E está faltando isso aí. É um jogo ainda pobre em emoções, pobre em chances. E o torcedor está na expectativa que melhore bastante. E os treinadores, eu acho também, que estão trabalhando e estão conversando para que isso aconteça dentro de campo. Por enquanto, é um jogo que está decepcionando pelo tamanho da partida. Que precisam entender que é decisão. Um jogo único para saber quem vai passar para a semifinal da Copa do Nordeste. Verdade, Ilo. São quase 30. Estamos chegando aos 30 minutos. Zero Botafogo, zero CSA. Quartas de final. Alô, alô. São quartas de final, meus amigos. E a bola vai para a lateral, lateral para o Botafogo. 30 minutos, eu disse 30 minutos. Copa do Nordeste. É a nossa Lampions. Nas quartas de final. Jogos emocionantes. Copa do Nordeste. Esse jogo continua assim, desse jeito. Vai para o ataque. O Manga recebe a falta. A torcida reclama. O árbitro marca. O Diogo Pombo da Bahia marca. E vai ter cartão amarelo. Vai subir a tarjeta amarela. Primeiro cartão amarelo para a equipe do Botafogo. Jogador número 14. O Israel. Diana. Confere sim, Eder Oliveira. 14, Israel. Primeiro cartão do Belo na partida. Chegou fazendo a carga em cima do Manga Escobar. Não foi nem pela força da falta. Foi pelo conjunto da obra. Porque o Israel estava bastante intenso na disputa. E a segunda, terceira falta que ele faz. Conjunto da obra, Diogo Pombo Juiz amarelou para o Israel. Matheus Sávio e Manga Escobar. Aliás, e Arneiro. Arneiro e Matheus Sávio na cobrança. Fazer o Arneiro. Sobe o Juninho de cabeça. Naldo vai mandar dentro da área. Tenta um voleio ali o Manga Escobar. Melhor para a defensiva. Está com o Fábio Alves. Está com o Belo. Vai tentar ligar o contra-ataque. Mais um chutão forte. Buscando o Clayton. Mata no peito. Vai para cima da marcação. Recebe a falta. O Juiz marca. E vai subir mais um cartão amarelo do jogo. E é para ele, Ana Carla Martins. O folclórico. O Didira. Isso mesmo, Eddie Oliveira. Terceiro cartão amarelo da equipe do CSA para o camisa 19, Didira. Daqui a pouco eu quero ouvir. E o Aranha. Chegava o Clayton. E o Didira na proteção. O Didira reclamou ali de um toque, mas fez a falta. Pela proximidade da área, ganhou esse yellow card. É, eu também tive a impressão do toque, mas o domínio foi limpo. O Clayton foi bem na jogada. E o Didira teve aquela falta para o potencial que ia ficar limpo, livre na cara do gol do João Carlos do Clayton. Que é um dos bons nomes no jogo. Ele que está se movimentando bastante. Está procurando as jogadas. É um dos mais lúcidos dentro do campo hoje aqui no Almeidão. Criou essa grande chance. Vamos ver como se vira aí o CSA para se livrar dessa grande jogada. Já tem grandes bratedores a equipe do Botafogo. Fábio Alves, Marcos Aurélio, João Carlos ajeita a barreira. Fábio Alves já vi marcando o gol ali, hein? Marcos Aurélio bate muito bem. Exime o cobrador de falta. Bate muito bem os dois. Batem muito bem os dois na bola. 33 minutos, a batida, corrida. Em cima da barreira. Armeiro vai tentar levar um contra-ataque. Recebe a falta. Cai rolando no chão. E mais um cartão amarelo, Ana Carla. Mais um cartão amarelo. Camisa 10, Marcos Aurélio, segundo cartão. O amigo Diogo Pombo está gostando de, como diz você, tarjeta e yellow card. Ele está internacional hoje, né, Ilo Aranha? Está sim, Ed. Ele está mostrando toda a sua competência. É um grande poliglota. E ele foi reclamar que o jogo não teve falta. Logo na sequência, um festival de faltas, festival de amarelos. A gente não quer ver falta, não. A gente quer ver gol, a gente quer ver emoção. E está faltando bastante isso aqui hoje no Almeidão. Vamos ter a expectativa e a esperança que isso melhore. Quanto ao fato de ser poliglota, eu simplesmente digo hashtag só que não. Israel sobe de cabeça, afasta o perigo na linha de defesa do Botafogo. Sobra com o Naldo, vai para a disputa de bola com o Juninho. Naldo faz a falta em cima do Juninho. E o juiz marca. 34 minutos e meio, o Fábio Alves vai para a disputa de bola. Melhor para ele. Sobra com o Marcos Vinícius. Sai à frente na corrida com o Apodi. Puxa para o meio. Tenta se livrar da marcação. E o juiz diz que tinha saído. Não estava valendo nada disso. Primeiro tempo, zero Botafogo, zero CSA. Nossa, Lampels League. Todos os jogos ao vivo no livefc.com.br. Apodi vai para a cobrança. Sobe o Lula. Manda mais uma para a lateral. Vai para a cobrança, o Apodi. Tenta se mandar para o ataque. A bola muito longa, não deu para o Apodi. Livefc.com.br. Ed? Ana Carla. O CSA que é comandado pelo Marcelo Cabo, que chegou ao clube no dia 18 de fevereiro do ano passado. Foi campeão alagoano. Teve a melhor campanha de um time alagoano no fósforo. Corridos da Série B do ano passado. Conquistou o acesso da equipe. Até agora são 67 jogos, 30 vitórias. E ele chegou a ser sondado pela Chapecoense. Mas o presidente do Conselho Deliberativo do CSA, em entrevista coletiva essa semana, confirmou que ele fica no clube até o final da temporada. Excelente trabalho do Marcelo Cabo. Realmente encaixou na equipe. O CSA que está em um crescimento, se reestruturando dentro do futebol brasileiro. Rumo à Série A. Com certeza o trabalho do Marcelo Cabo e todo o planejamento estão mostrando isso. E hoje, nessa Copa do Nordeste, tendo essa oportunidade de chegar às semifinais, mas ele tem que conversar com o seu time, que hoje está abricando de jogar. Está esperando muito o Botafogo. Tem que ir para cima o time alagoano azulino. Esta é a leitura do Ilo Aranha, o nosso comentarista de hoje. Ana Carla Martins lá embaixo, no gramado, acompanhando tudo, sentindo um clima dessa decisão de quartas de final. Armeiro vai para a disputa de bola. Melhor com Juninho, não deixa a bola sair. Clayton, Marcos Aurélio, marca, mata do peito. Devolve para o Clayton. Faz o domínio no alto. Tenta se livrar da marcação. Matheus Sávio e Naldo chegam. Mas ainda sobra com ele. Marcos Aurélio por baixo. Luciano Castanho. Faz o bloqueio. Faz o domínio. Matheus Sávio recebe a falta. Chegou muito forte o Clayton. Matheus Sávio fica ali, sentindo no chão a entrada do Juninho. Uma das grandes armas do Botafogo, Ed, é a passagem, a ultrapassagem aqui pelas laterais. Mas hoje está um pouco congestionado o lado direito aqui da equipe paraibana. O Juninho está trabalhando muito por esse lado. O Israel também. O Marcos Aurélio está caindo bastante aqui pelo lado direito. Mas eles não estão conversando muito, não estão dialogando. e está faltando essa passagem. A triangulação, a tabela. E trabalhar também pelo lado esquerdo com o Fábio Alves, que é importante. Ele que já fez gol também nessa Copa do Nordeste. Precisa aparecer. Está um pouco sumindo o lateral da equipe. Botafoguense. Criar oportunidade, abrir a defesa do CSA. Essa é uma das possibilidades que o Botafogo tem hoje aqui para criar mais chances. Também os laterais do CSA precisam trabalhar. O Apodi trabalhando mais do que o Armeiro. O Armeiro ainda se ambientando dentro da equipe, buscando esse entrosamento da equipe alagoana. O Apodi um pouco mais ofensivo e ostensivo no jogo de hoje. O Armeiro ainda se ambientando dentro do campo. São armas importantes. Os laterais, as equipes precisam trabalhar mais com os seus laterais. Detalhe do Armeiro para fazer a cobrança de lateral. Primeiro tempo, 38 minutos. Passamos dos 38 minutos. 0 a 0, Botafogo e CSA. Recebe Armeiro. De canhota vai mandar dentro da área. Chega o Lula. Afastando o perigo. Sobra com o Apodi. Tenta a recuperação. Apodi tenta um toque. O juiz diz que foi lateral para a equipe do Botafogo. Rogério. Já estamos caminhando para o final do primeiro tempo. 0 a 0, Botafogo e CSA. Quartas e final pela Copa do Nordeste. Armeiro faz o toque de cabeça. Manda para a lateral. Jogo que está acontecendo aqui em João Pessoa, na Paraíba, no estádio Almeirão. Capital paraibana, detalhe do Evaristo Pisa, fazendo orientação, mandando o time ir para frente. Israel faz a cobrança ao contrário. Trabalha com o Somalia de zaga. Lula para Fábio Alves. Do CSA, Apodi recebe livre pelo lado direito do CSA. Chega e faz o corte. Lula com categoria. Entrega para o Fábio Alves, conduzindo pelo lado esquerdo. Na verdade é o Marcos Vinícius que veio buscar jogo. Deixa para o Clayton. Marcos Aurélio devolve para o Clayton. Não dá certo. Chega o toque. O bloqueio. Chega o Juninho, fazendo a cobertura, dá o primeiro combate. Fica com o Matheus Sávio. E o juiz diz que o Rogério chegou fazendo falta em cima do Matheus Sávio. Falta para o CSA. 40 minutos e meio do primeiro tempo. Aí você vê no replay a chegada do Rogério, que acusou a falta em cima do Matheus Sávio. Pode ir. Vai chegar ladrão. Ajeita de cabeça o Marcos Vinícius. Juninho se livra da marcação. Muito curta para o Barmeiro. Juninho vai para a briga. Manga Escobar pelo lado esquerdo de ataque. Doce Sávio puxa para dentro. Matheus Sávio tenta a devolução. Israel faz o bloqueio. Chega o Saulo. Ficou um pouco confusa ali aquela defesa do Saulo, mas deu certo no final. Clayton recebe a falta. Tentava puxar o contra-ataque. Do Botafogo. E o Matheus Sávio fez a falta em cima do Clayton. Com riqueza de imagens, som, detalhes. Você acompanha tudo no livefc.com.br. É, de quem tem acompanhado os jogos no Live FC. Tem acompanhado a desenvoltura do Marcos Aurélio. A sua marca de ser um dos principais jogadores da equipe do Botafogo. E está faltando isso hoje. Fez falta. Já levou o amarelo. Errou o passe. O Marcos Aurélio não está no primeiro tempo muito bom. A torcida do Botafogo deposita muitas esperanças nesse jogador. Vamos ver se ele muda esse desempenho e ajuda e contribui para uma melhora, o crescimento da equipe paraibana dentro da partida. Israel pelo lado direito. Vai mandar dentro da área. Chega a cobertura do CSA. Donato. Israel. Deixa escapar. Armero se livra do Juninho e recebe a falta. O Juninho tem que tomar cuidado, hein? Juninho está muito incisivo aí nessas entradas dele. É uma disputa muito forte ali no lado direito da equipe do Botafogo e do lado esquerdo da equipe do CSA com o Armero, que está querendo mostrar serviço, mostrar jogo. Está chegando agora na equipe, quer cair nas graças do torcedor. O Juninho está forte na marcação realmente. Está forte na marcação. O CSA tenta se mandar para o ataque. O Armero faz a escorada. Naldo recebe a falta. Na disputa de bola, já tem cartões amarelos no Botafogo, o Israel e o Marcos Aurélio. No CSA, Naldo, Dauan e Didira. Olha o CSA chegando. Cassiano tentava uma jogada. Sobra com Apodi. Lançamento por cobertura. Buscava o Matheus Sávio, o melhor para a equipe do Botafogo. Sobra com o Armero. CSA insiste pelo lado esquerdo. Manga Escobar. Faz o giro. Faz a finta. Vai para a linha de fundo. Toque. Último toque. Evita Saulo. O escanteio. Juninho dá um chutão para frente. Nando tenta fazer a proteção e receber na frente. Melhor para o Luciano Castan. Luciano Castan recebe de volta. Trabalha com o Ronaldo Alves. De canhota, manda para frente. Buscando o Manga Escobar. Reclama da falta. 43 minutos, quase 44. Arbitragem apenas marcou lateral. Detalhe do Saulo mascando o chiclete, orientando os seus zagueiros. Armero. Sobe o Donato. Sobe o Israel. Tropeça no jogador do CSA que reclama ali de uma falta. Dois minutos. Mais dois minutos. Vamos a 47 minutos. Esse primeiro tempo. E o árbitro, Diogo Pombo. Acrescentou dois minutos no tempo regulamentar. Além do tempo regulamentar, mais dois minutos. Veja no replay. Está de bom tamanho. Muitas paralisações, muitas faltas. O CSA ganhando muito tempo também quando tem escanteio, quando tem lateral. Está de bom tamanho a escolha do Diogo Pombo. Chegamos ao CSA. Enquanto vocês estavam comentando aí, a equipe de câmeras mostrou a torcida do Botafogo, que está em excelente número aqui no Almeidão. A torcida estava um pouco parada. Tem os lampejos de empolgação. É porque o jogo não está empolgando. O torcedor vem a reboque aí do desempenho da sua equipe dentro de campo. E o Botafogo não está numa boa apresentação nesses. O torcedor fica um pouco mais calado, mais quieto. Mas no que depender dele, quer apoiar e quer ajudar ainda a equipe dentro de campo. Israel vai para a cobrança de lateral pelo lado direito de ataque do Botafogo. 45 minutos e meio. Pode ser agora torcedor do Belo. Interessante que a placa subiu. A Ana Carla tem um faro de detetive, de jornalista, hoje aqui do jornalista, de apurar os fatos. Parabéns, Ana. Obrigada. Botafogo 0, CSA 0. Copa do Nordeste, quartas de final. 46 minutos, mais um minutinho. Mais uma volta do ponteiro. É o novo. Estamos falando ao vivo direto do Almeidão. Detalhe do Juninho. As equipes vão encerrando até agora. Com zero no placar. Armeiro. Manga Escobar recebe pelo lado esquerdo de ataque. Vai para cima do Donato. Chega o Israel, faz a cerca. Bola muito forte. Didira vai tentar ruscar. Tentar um escanteio. E consegue. A torcida reclama, mas o último toque. Foi no Fábio Alves. Foi sim, Didira mostrou muita raça, muito empenho. Conseguiu esse toque. Mais um pouquinho de emoção aí. E uma tensão para o torcedor do Botafogo. Nesse final da partida, no detalhe do lance aí, no replay. Você confere que realmente a arbitragem acertou o último toque do Fábio Alves. Pois é. Armeiro e Matheus Sávio na cobrança. Esgotado o tempo de aconacréscimo. Que o árbitro Diogo Pombo concedeu. Armeiro vai para a cobrança. 47 minutos. Passamos os 47 minutos. A bola viaja. Ronaldo Alves. Cabeceio. E mais um escanteio. Para a equipe do CSA. Agora pelo lado esquerdo. Confira. Cabeçada do Ronaldo Alves. Mais um. Isso, mais um minuto. É o tempo que vai ser cobrado esse escanteio. 47 minutos e 45 segundos. Pode ser perigoso. Jogada que começou com o vacilo do Fábio Alves lá pelo lado direito de defesa. Lá esquerdo de defesa. Vai para a cobrança. Matheus Sávio. Bola levantada dentro da área. Naldo deixa escapar. Quando a pinta Diogo Pombo Lopes. Final de primeiro tempo. Copa do Nordeste. Almeidão. Zero. Botafogo. Zero. CSA. CSA. Portanto, você que chegou para a nossa audiência. Saulo Lula. Donato. Israel. Fábio Alves. Rogério. Marcos Vinícius. Marcos Aurélio. Juninho. Clayton. Nando. Botafogo. Enquanto isso, apitava Diogo Pombo. Começa o segundo tempo da Copa do Nordeste aqui em João Pessoa. Botafogo. Zero. CSA. Zero. Recebe Rogério pelo lado esquerdo. Complementando o CSA. Vem de João Carlos novamente. João Carlos. Ronaldo Alves. Luciano Castan. Apodi. Armero. Naldo. Dauan. Matheus Sávio. Didira. Cassiano. E Manga Escobar. As duas equipes voltaram. E começa o segundo tempo. Zero a zero pela Copa de final. Se manda para o ataque buscando ali. Matheus Sávio. Chega o Donato por baixo. Manda para a lateral. Vai para a cobrança. O armeiro. Ed. Ana. Torcida do CSA que ganhou um reforço. Aí aumentou o volume de torcedores azulinos nas arquibancadas. Provavelmente membros que estavam sendo escoltados pela polícia. Tudo sem torcida organizada. Parece-me que são torcedores comuns que estão aí ao fundo da imagem que você vê. Israel na cobrança de lateral. Chega Naldo na disputa. Dauan. Armeiro. Naldo de calcanhar. Devolve para Armeiro. Faz o bloqueio. O Juninho. A equipe do... A torcida do CSA que chegou. Eu observei aqui. Uma hora e vinte. Antes do jogo começar já tinha torcedor do CSA aqui no Almeidão em João Pessoa. Cabeçada. Afasta o perigo. Apodi. Fabio Alves. Último toque do Apodi. Lateral para o Botafogo. Riqueza de imagens, de som. Esta é a qualidade padrão do livefc.com.br. Rogério faz o recuo. Lula. Trabalha com Donato, seu novo companheiro de zaga. Para este jogo de quartas e final da Copa do Nordeste. Clayton. Se manda. E ao fundo a gente escuta. Davo Evaristo pisa. Vai, vai, vai. Vamos. Clayton se manda. Recebe a marcação do Apodi. Recebe a falta também. Esse toquinho por baixo deve doer pra caramba no calcanhar de Aquiles. Marcação mais alta do CSA nesse início de segunda etapa. Pressionando a saída de bola da equipe do Botafogo. Vamos ver se vai funcionar essa estratégia do Marcelo Cabo. Mas é o Botafogo que tem a posse de bola agora. Fábio Alves, Marcos Aurélio. Marcos Aurélio e Fábio Alves. Vai chuveirar na área de João Carlos nesse segundo tempo. Passamos os três minutos. Zero Botafogo, zero CSA. Fica pra Marcos Aurélio. Bola muito forte. É só tiro de meta pro João Carlos. Pra equipe do CSA. Live FC. É o único lugar que você assiste a todos os jogos do Botafogo e CSA na Copa do Nordeste. Acesse livefc.com.br. Segundo semestre vem recheado de novidades. Eu disse, segundo semestre no esporte do Brasil. Muitas novidades no livefc.com.br. Estamos ao vivo também no youtube.com.br. Copa do Nordeste. Juninho tenta se livrar da marcação. Sobra com Marcos Vinícius. Lado direito de ataque. Distribui com Israel pelo lado direito. Avança o belo da Paraíba. O xerife do Nordeste. Vai tentar o lançamento bloqueado. Chega Armeiro. A bola sobra dentro da área com Marcos Aurélio. Tira pra Clayton. Batido. Gol. Chegou. 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 Chegou o belo no centro do tempo. Abre o placar. O xerife do Nordeste. Clayton. Clayton. Clayton caniza número 7. Numa jogada despretenciosa do Israel. A bola sobra com o Marcos Aurélio. E de primeira. Manda pro fundo das redes o João Carlos. Eu dizia. Tava pintando um gol. E o Marco. Clayton manda 100 chances pro João Carlos. Colocando o belo em grande vantagem nesse segundo tempo, Willo Aranha. O futebol premia quem busca. Olha só o CSA. Não deu em nada o ataque. Você tá vendo o replay da comemoração do Clayton e seus companheiros. Lateral pra equipe do CSA. O futebol premia quem busca, quem mostra a vontade, quem dá a intenção. Olha a chegada capiçada do Matheus Sábio. Da marca do pênalti. Quase, quase o empate. De bate pronto. Quase de imediato. É, o jogo no segundo tempo começou quente. CSA marcando em cima. Mas foi o Botafogo que na resposta conseguiu chegar ao gol. Menção honrosa. Vence na vontade. Na dedicação. Conseguiu vencer a linha de fundo. E encontrou no cruzamento o rebote. O Clayton muito bem na finalização. Ele que foi premiado com esse gol. Era o melhor jogador do Botafogo em campo. Quem mostrava mais vontade. Desde o primeiro tempo. E chegou ao gol a equipe botafoguense. Mas vamos ver se o CSA muda agora a sua postura. Tem que buscar o empate pelo menos. Para ver se consegue levar para os pênaltis. Porque a derrota não interessa em nada. O Botafogo por enquanto. Marcando lá no seu passaporte. Para a semifinal da Copa do Nordeste. Expectativa agora com esse gol. Que o jogo cresça mais de produção. O CSA saia do seu campo de defesa. Busque mais o ataque. É isso aí. Emoção na Copa do Nordeste, Edê Oliveira. Agora está com cara de quartas e final. A Copa do Nordeste. Botafogo 1, CSA 0. E eu quero Evergo. Eu sempre digo. Não precisa ser de placa. Mas eu quero Evergo. Agora o jogo vai melhorar. Hilo Aranha fez a leitura. Saindo Luciano Castan. Na linha de zaga. Armeiro. Lava esquerdo de ataque. CSA tenta se mandar para o ataque. Lançamento buscando. Bateu Sávio de cabeça para trás. Chegada. Pede a falta. O juiz diz que não foi nada. Marcos Aurélio não quer saber dessa história. Manda o Botafogo para frente. Toca de leve. Passa Israel. Puxando o contra-ataque. Na torcida do Belo vai a loucura. Tem até maestro na torcida. Chegada do Botafogo. Nando. A batida. Gol. Chegou. 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 Chegou o Belo com mais uma lá nas redes. Botafogo amplia a vantagem. Toque fantástico deixando o Nando. O cobrado Nando. De frente para o João Carlos. Que toque. Que passe. Que maravilha de gol levantando a galera no Almeidão. Hilo Aranha. Atacante. Centro avante. Nato. É isso aí. Pode estar sumindo no jogo. A torcida pode estar na bronca. Mas quando ele tem a chance clara. Ele não desperdiça. Esse é o futebol do Nando. Mostrou qualidade. Tranquilidade na finalização. Inapelável. É o Botafogo. 2x0. Construindo aí a sua classificação. Para a semifinal. Da Copa do Nordeste. Insediando o Almeidão. O CSA vai ter trabalho. Para tirar essa vantagem. Hoje aqui no Almeidão. Viu Ed Oliveira. Pois é. Pois é. Equipe de Série A. No 2019. Contra uma de Série C. Isso tudo fica igual. Na Copa do Nordeste. É um campeonato diferente. É um campeonato que vale muito. Para os times do Nordeste. Botafogo 2x0. Contra o CSA. Youtube.com.br Copa do Nordeste. Obrigado pela audiência. Vai ser cobrado o lateral. Tem jogador para ser atendido. O juiz Yogo Pombo. Pede que o Apodi. Segure a cobrança. A cobrança já feita. A saída do Saulo. Chegava o Matheus Sávio. Tentando fazer. Colocada para dentro do gol. Melhor para o goleiro Saulo. Livefc.com.br Segundo semestre. Pode aguardar. Grandes novidades. Aqui no nosso canal. Livefc.com.br Se inscreva. Youtube.com.br Copa do Nordeste. Ative o sininho. Toda vez que um jogo na Copa do Nordeste estiver sendo apresentado ou algum conteúdo estiver sendo apresentado, você será notificado. Israel deixou a bola correr. Corre muito. Vai para a cobrança de escanteio. Manga Escobar. Número 21 do CSA. A torcida do CSA lá nas Alagoas está apreensiva. Deixa a cobrança para ele e para o Matheus Sávio. Botafogo 2. CSA 0. 10 minutos do segundo tempo. Copa do Nordeste. Matheus Sávio faz a cobrança. Saulo espalma. Bola permanece viva dentro da área do Botafogo. Afasta. Vem buscar jogo de Dira. Apodi. De canhota faz a inversão de jogada. Matheus Sávio. Manda dentro da área. De graça. Que facilidade. 10 minutos e meio do segundo tempo. Botafogo tenta cozinhar o galo. Lula. Acredito que o Botafogo vai sair só na boa, hein, aí o Aranha. Eddie. Manda a Carla. Vou confirmar primeiro aqui a alteração antes da análise do hilo. Primeira alteração do jogo. Está saindo o camisa 5 da equipe do CSA, o Naldo. E está entrando o camisa 11, o Robinho. Marcelo Cabo se lançando ao ataque. Tirando o volante. Colocando o atacante. É o que tem que fazer realmente. Perdido por um. Perdido por mil. Por mil. Vale aí a intenção. Vai se lançar totalmente ao ataque. E a postura agora do Botafogo realmente é de esperar. De só ir na boa. Agora a responsabilidade está toda nas mãos e nos pés, claro, do CSA. Que tem que buscar essa desvantagem aí. Perde por 2 a 0. Vai ficar aberto em campo. E resta o Botafogo aproveitar as chances que vão surgir. Porque vão surgir muitas aí. E se manda pelo lado esquerdo o Armeiro. Botafogo vence por 2 a 0. A bola chega dentro da área do Belo. Sobra com o Marcos Aurélio. Vem ajudar a zaga. Dá um chutão pra frente. Resvala na cabeça do Didi. Nando. Se livra da marcação. Faz o drible. Recebe a falta. E o árbitro Diogo Pombo marca. 12 minutos do segundo tempo. Copa do Nordeste. Quartas de final. Tem cartão amarelo subindo por aí. Ana Carla Martins. Tem sim cartão amarelo para o camisa 17 do CSA. O Ronaldo. Mais um cartão no jogo. Falta em cima do Nando. Obrigado Ana. Olha Ilo. Mais um defensor do CSA com cartão amarelo. Dessa vez um zagueiro. Pois é. Marcação forte do CSA. Por vezes até aí. De forma faltosa. E o Diogo Pombo não está aliviando hoje. Ele está marcando. Está seguindo o seu critério desde o início da partida. Essa falta aí foi para amarelo realmente. O Ronaldo Alves deixou a perna aí no joelho do Nando. Que está sentindo bastante o atacante da equipe botafoguense. Robinho agora chega nesse papel para colocar fogo na partida. Na velocidade. Joga ali do lado esquerdo junto com o Armeiro. Auxiliado também pelo Matheus Sávio. Pelo outro lado o Didira Cassiano e o Manga Escobar. Vão ser responsáveis para tentar furar esse bloqueio da equipe com o Botafogo. Está difícil. A situação do CSA é complicada. Mas ainda tem tempo. O futebol tem dessas coisas. Não pode perder a esperança o torcedor do CSA. Sua equipe tem qualidade. Mas por enquanto é o Botafogo que vai levando a melhor. E graças a Deus aquela emoção. Aquela intensidade que a gente estava pedindo. Aquele espírito de decisão. Apareceu no segundo tempo é de Oliveira. Pois é, a gente precisava de gol para o espetáculo. O futebol só tem graça quando tem gol. É isso aí. A torcida do Azulão. Lá nas Alagoas. Os azulinos. Tem vários, muitos aqui presentes. Mas a maioria. O Evaristo Pisa dá uma olhada para o relógio. O Nando está sendo atirido fora do gramado. E no detalhe o Lula vai mandar para frente. Dá um chutão. Buscando o Israel. A matada do Israel. Sobra com o Marcos Vinícius. O Botafogo se manda para o ataque. Toca no meio com o Juninho. Devolve para o Israel. Vai para a linha de fundo. Vai mandar de direita dentro da área. A bola vem por baixo. Faz o corte. A bola não saiu. Está viva com o Israel. Luciano Castanho. Tenta ganhar essa bola. Está viva na disputa com o Juninho. Luciano Castanho. Juninho. Armeiro. O CSA vai tentando sair para o ataque. Bola muito longa. Faz a proteção do Onato. Lateral para o Botafogo. Live. FC.com.br Aguarde. Segundo semestre recheado de muitas emoções. Youtube.com.br Copa do Nordeste. Você em qualquer lugar do planeta Terra. Você torcedor do Botafogo. Você torcedor do CSA. Acompanhando as quartas de final da Copa do Nordeste. A nossa Lampions League. A bola sobra. Limpinha com o Apodi pelo lado direito de ataque. Manga Escobar se livra da marcação. Tenta fazer uma ligação com o Apodi. Dá errado. Mais um lateral. Manga Escobar vai deixar para o Apodi. Busca seu companheiro. Matheus Sávio. Encontrando muita marcação e recebe a falta do Fábio Alves. Matheus Sávio que é o oásis de criatividade, de vontade nessa equipe do CSA hoje. Que não está numa noite muito feliz. Ele está buscando, chamando a responsabilidade. Mas a marcação está muito forte em cima do jovem Misa 10 da equipe alagoana. Vamos ver se ele encontra armas, maneiras de sair aí, se desvencilhar da marcação botafoguense. Criou essa falta aí. É a chance na bola parada. Vamos ver se o CSA consegue responder para o alívio do seu torcedor que está ávido por esse golzinho hoje aqui no Almeidão. Matheus Sávio beija a bola, pede proteção, ajeita. Olha para o goleiro Saulo, olha para a barreira, olha para a lateral. Ajeita, volta um pouquinho mais, está procurando a posição certa. O jeito certo de bater. Jogador que pertence ao Flamengo, emprestado ao CSA. 16 minutos, a batida do Matheus Sávio. Solinha de fundo vai para fora, tiro de meta para o belo cobrar. 16 clubes em busca da orelhuda mais desejada do país. Super clássicos toda rodada. Rivalidades e grandes personagens. Torcedores apaixonados e aquela festa que só os torcedores aqui podem fazer. Estamos no youtube.com.br Copa do Nordeste. 17 minutos do segundo tempo, Botafogo, Belo, Paraibano, vai vencendo por 2 a 0, CSA. Se defende o Belo, se defende o Belo, manda para frente. Lula dá um toque de cabeça, deixa nas mãos do goleiro Saulo. O técnico Evaristo Pisa ainda não mudou nenhum jogador nesse segundo tempo. Aí o detalhe do Fábio Alves. Didier aí no detalhe também para você. Clayton vai para cima da marcação do Apodi. Apodi fica reclamando e Zic diz que não fez falta. E o árbitro marca a falta. Jogadores do CSA reclamam. A festa do torcedor, do xerife do Nordeste. O Apodi chegou bloqueando. Falta vai ser cobrada. Marcos Aurélio mandando no chuveirinho dentro da área. Cabeçado, chegado no Botafogo. Já era marcado posição irregular, impedimento. Já faz a cobrança. A equipe do CSA. Armeiro. Matheus Sávio. No meio para Didier. Descola o lançamento pelo lado esquerdo do CSA. Puxa para o meio. Recebe Didier. Tenta fazer um giro. Faz um giral. Marcos Vinícius. Toca para Nando. Nando vai segurar essa bola no ataque. Enquanto isso, a equipe do CSA se reabilita na marcação. Clayton pelo lado direito. Olha o Botafogo chegando. A cabeçada do Juninho. Fácil para o goleiro João Carlos. Do CSA. Didier. Matheus Sávio. Recebe pelo lado esquerdo o Robinho. Ele que entrou no segundo tempo. Está com a bola. Está no detalhe do Live FC. Dowam. Jovem Dowam. Faz a virada de jogo com Apodi. Manga Escobar. Tenta levar o CSA para o ataque. Tenta um voleio. Olha o CSA ainda. A bola está viva. Robinho. Para. Chute. Gol. Chegou. 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 Chegou o CSA. Está lá dentro. Está lá dentro. Robinho. Robinho que batida ajeitou. E de direita. Sem chances para o goleiro Saulo. Diminui o CSA. Diminui o azulão. Aqui no Almeidão. Em João Pessoa. Estava amadurecendo esse gol. E o Aranha. Gol que recoloca o CSA na partida. 2 a 0. O Botafogo sentou na vantagem. O CSA pelo contrário. Cresceu de produção. A mexida do Marcelo Cabo funcionou. E agora Robinho. 2 a 1. Para a equipe do Botafogo. No crescimento dessa partida. O Botafogo vacilou aí. Na sua defesa. A resposta imediata da equipe alagoana. Quem ganha com isso é o torcedor. Quem ganha com isso é o telespectador. Porque agora sim. É postura de decisão na Copa do Nordeste. Muita emoção nesse segundo tempo. De Botafogo e CSA. Eu quero é ver gol. Não precisa ser de placa. Mas eu quero é ver gol. Isso. Luciano Castan. Tentando fazer a jogada de saída do CSA. Dá um chutão de perna canhota. Recebe o Cassiano. Armeiro. Pelo lado esquerdo de ataque do CSA. O azulão vai para cima. Tentando o empate. E a bola. O lançamento muito forte. Chega de graça. Nas mãos do goleiro Saulo. 21 minutos. A torcida do Belo aqui no Almeidão. Deu uma esfriada. Ficou quieto. Esse gol do Fabinho. Do Robinho. Calou a torcida do Belo. Que volta a aplaudir. Nando. Clayton. Se manda o Botafogo para o ataque. Nando. Vai para cima da marcação. Deixa de graça para o Didira. Apodi. Apodi. Chega fazendo a falta. Para o Camisa 6 do Botafogo. O Fábio Alves vai levar mais um cartão amarelo. Conferindo Ana Carla Martins. Sempre muito precisa nas informações. Fábio Alves. Camiseta número 6. Puxava o contra-ataque ali. O Manga Escobar. O Camiseta número 21 da equipe. Do CSA. Armeiro. Tenta um lançamento muito forte. Só tiro de meta para o Saulo do Botafogo cobrar. É de destacar aqui. A postura do CSA. Que não se descontrolou. Mesmo com a desvantagem enorme. 2 a 0. Soube trabalhar bem a bola. Não caiu no desespero. O Marcelo Cabo. Trouxe essa mensagem para os seus atletas. Mexeu bem na equipe. Tanto é que voltou para o jogo a equipe alagoana. O Botafogo precisa se reorganizar. O Evaristo Pisa vai ter que conversar. Passar essa mensagem ali da beira do campo para os seus jogadores. Ainda tem muito tempo para a bola rolar. Não tem nada a ganho. Então o Botafogo precisa se reorganizar. Voltar àquele início. Voltar a ter aquela postura. Aquela dedicação que teve no início da segunda etapa. Para segurar esse placar. Ou quem sabe até ampliar. O jogo muito bom. Melhorou demais nessa segunda etapa. E você acompanhando tudo aqui no Live FC. Bem bacana. Copa do Nordeste é isso aí. Muita emoção. É a Copa dos Clássicos saindo de maca. Para ser atendido fora do gramado. Marcos Vinícius. Camiseta número 8. Enquanto isso vai ter mudança no Belo. É isso? Vai sim. Não vai dar mais para o Marcos Vinícius. Ele está saindo de campo. Camisa 8. Para a entrada do camisa 17. O Wellington. O Wellington é volante, né, Ilo? Exatamente. O Wellington vinha fazendo a substituição. Quando o Rogério não podia jogar pela equipe do Botafogo. O Evaristo pisa. Lançava o atleta no gramado. E ele chega também para compor ali junto com o Rogério. Dois jogadores com foco na marcação. Está querendo segurar o seu resultado. Saiu o Marcos Vinícius. Entra aí com dois volantes agora o Evaristo pisa. CSA se manda com o Didira. Vai para o ataque. Nando chega. Faz a cobertura. Sobra com o Matheus Sábio. Robinho. Armero. A cabeçada. Fraca sem direção. Só tiro de meta. O Dowon chegou cabeceando, mas sem direção. Só tiro de meta para o Botafogo da Paraíba cobrar. Copa do Nordeste. E a nossa imagem mostra aí que o Marcelo Cabo vai efetuar mais uma mudança no seu time. E clareou. Vamos botar essa bola no gol para o seu chute. Bota esse time para andar. Perdeu. Baixa aqui no volante só. Tá? Beleza? Vai sair quem? Vai sair o Matheus. Você viu aí? Ouviu aí, né? No microfone do Live FC. Nós conseguimos ouvir. Ele disse que vai sair o Matheus. Viu, Ana? Isso. E ele está conversando com o Madson. Ele que é uma das novidades. Foi apresentado recentemente junto com o Pablo Armeiro, o experiente, meia Madson. Ele que estava no Fortaleza. Chegou até a ser relacionado no jogo contra o Fortaleza com o Botafogo. Mas agora está no CSA o camisa 7 Madson. Já, já vai ser processada a alteração. O impressionante na captação de som da nossa equipe do Live FC. Impressionante. A gente conseguiu ouvir. Oi, Ana. Só confirmando oficialmente a alteração. Está saindo o Matheus Sávio, camisa 10. E está entrando o 7 Madson. Alta rotação agora no CSA. Velocidade com o Robinho no lado esquerdo. Mais velocidade ainda com o Madson pelo lado direito. Tem que ter atenção porque esses dois jogadores vão colocar mais fogo ainda na partida. CSA se lançando todo ao ataque. Quem ganha? Torcedor. Emoção a todo momento dentro de campo. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. Emote 5. Quase 26 minutos. Escanteio para o CSA. E olha aí. Ele já vai entrando. Já vai cobrando esse escanteio o Madson. Camiseta número 7 que acabou de entrar na equipe do CSA. O azulão vai para a cobrança de canhota. Cobrança feita. Salo espalma. Coloca o perigo mais longe. E o Didira ajeitou com a mão. O Clayton reclama que ia gerar um condoque na mão. Botafogo muda novamente, Ana? Muda sim. Faz sua segunda alteração. É Vara Estupisa. Está saindo camisa 10. O Marcos Aurélio que está passando a lei a faixa de capitão para o goleiro Saulo. E vai entrar o camisa 11. O menino Acrisio é de Oliveira. Ou Dico mais conhecido. Você gosta, né? Você gosta. Você gosta, Nacala. Isso mesmo, Edivânio. Não revela. E o Aranha? Pois é. Marcos Aurélio não teve bem hoje, mas tem crédito com a torcida. É o grande jogador dessa equipe. Deve ter sentido o cansaço, a sequência de jogos dentro de campo. O Dico chega. Ele que era titular dessa equipe perdeu a posição com a chegada do Juninho. Chega também para responder na velocidade. Se o CSA se lançou todo o ataque com velocidade com o Robinho e o Mattson, o Evaristo Pisa responde também na velocidade do Dico. Então, é muita atenção. É jogo a 100, 120 km por hora hoje nesse segundo tempo. E por enquanto, Botafogo 2, CSA 1. E os ânimos começam a ficar exaltados entre o Nando e o Apodi. O Apodi tem feito faltas bobas ali. E o Apodi não tem cartão amarelo, hein? Não tem cartão amarelo. Na medida em que o final do jogo se aproxima, o tempo está passando, o relógio está ficando curtinho. Realmente, a tensão aumenta dentro de campo. Tem que trabalhar bem esse aspecto de disciplinar tanto o Evaristo Pisa quanto o Marcelo Cabo. Porque tem que acabar esse jogo com as equipes completas. O goleiro João Carlos ajeita sua marcação. Espera a chuva irá dentro da área. A bola sobe. Fábio Alves vai lá no terceiro andar. João Carlos fica com tranquilidade na saída de bola. Resvala no jogador do Botafogo. O árbitro Diogo Pombo Lopes é o baiano. Marca a obstrução de saída de bola da equipe do CSA. Ronaldo Alves, Apodi, Tauan. Didico, Didira, Robinho, toca para o Madison, buscando o armeiro muito forte e lateral para o Botafogo. Aguarde, aguarde no segundo semestre de 2019. Grandes eventos esportivos. Aqui, grandes novidades no livefc.com.br. Madison, recebe três na marcação. Didira. Recomeça tudo. Luciano Castan para o Ronaldo Alves. Didira recebe no meio, camiseta número 19. Luciano Castan recebe agora do lado esquerdo. Passa para o ataque. Armeiro. Chega Nando, aperta a marcação, sobra com Luciano Castan. Ronaldo Alves. Mais uma vez, recomeça pelo lado direito, Apodi. Chega a interceptação. Manda para longe. Fábio Alves. E a captação de som da nossa equipe livefc. Perfeito. O Marcelo Cabo está dizendo, calma que temos ainda 20 minutos, 15 minutos para jogar. É, amigo. São as emoções da Copa do Nordeste. Segundo tempo, Botafogo 2 a 1. A chegada do CSA. Subiu no terceiro andar o Manga Escobar. Cabeçada por cima da zaga do Botafogo. Ficou fácil para o goleiro Saulo. Veja no replay. O CSA multiplicando a sua chance. Chegando ao gol, rondando o gol da equipe paraibana. O Botafogo não pode deixar que isso aconteça. Tem que buscar mais o ataque. A sua torcida sentiu aí essa situação. Sentiu que o clube diminuiu a sua produção ofensiva. Está cobrando esse retorno. Vai para cima o Belo. Pelo lado direito, Dico. Nando. Nando toca curtinho com Dico. E a bola sai a lateral para a equipe do Belo. Paraibano. O xerife. O torcida começa a ficar um pouquinho mais animada. No som ambiente do Live FC, você vai sentindo todas as emoções desse segundo tempo. 31 minutos. Passamos os 31 minutos. Nando vem buscar jogo pelo lado direito de ataque do Botafogo. Vai para a linha de fundo. Protege. Gira. Ganha na marcação. Tenta o lançamento. Ganha o escanteio. Cada treinador mudou duas vezes. Vai ser com Robinho e Madison. O Evaristo Pisa mudou com Dico e Wellington. Escanteio para a equipe do Botafogo. 32 minutos do segundo tempo. 2 a 1. Botafogo contra o CSA Copa do Nordeste. Quartas e final. Cobrança feita. Fica fácil. Não dá rebote, João Carlos. Tenta repor. Tenta colocar de novo o Botafogo no ataque. Armeiro estava ali para proteger. Trabalha o CSA pelo meio. Didira. Armeiro. Toque por cima buscando o Matisson. Vai para a linha de fundo. Vai rolar lançamento. Saulo sobe e recebe a falta. Goleiro. O goleiro Saulo se joga ali no chão. Recebe uma falta do ataque do CSA. O árbitro Diogo Pombo vai fazer a conferência. Você acompanha no replay. Subida do Cassiano. Chegou empurrando. Ele que não é besta nem nada. Está valorizando ali. Ganhando 5 segundinhos. Está na bronca aí o time do CSA. E vai mexer aí. Vai mexer a equipe do CSA. Vai entrar o camisa 9. O Loan. Camisa 9. Loan. E está saindo o camisa 21. O Manga Escobar. Alteração também na equipe do Belo. Está saindo o Nando. Camisa 9. E está entrando o Adalgiso Pitbull. Camisa 19. Copiou? Copiei. Loan. Ainda estou no Loan. Loan no Manga Escobar. Camisa 21 no CSA. E na equipe do Botafogo da Paraíba. Está saindo o Nando. Camisa 9. E está entrando o camisa 19. O Adalgiso Pitbull. Enquanto o Diego Lobo. O Diego Pombo. Perdão. Está reclamando de alguma coisa. Já já descobriu que é. Situações diferentes dos dois técnicos. Enquanto o Botafogo do Evaristo Pisa. Tira a referência. O Nando centroavante. Para colocar o Adalgiso Pitbull. O homem de velocidade. O Marcelo Cabo faz o contrário. Coloca o Loan. Mais alto. Um atacante de mais imposição física. E tira o Manga Escobar. Que é a velocidade. Velocista. Então. É um movimento diferente dos dois treinadores. Vamos acompanhar. Qual estratégia vai ser melhor nessa parte final da partida. Todo mundo mudou. O que tinha de mudar. Nada muda. Nada mudou. Como dizia a música. Nada mudou. Aliás. Tudo mudou. Todos mudaram. Três para cada lado. O Wellington, Dico e Pitbull. Robinho, Madison e Loan. Para a equipe do CSA. Aí você vê a chegada fortíssima do Juninho. O Juninho chega com força para cima do Robinho. Acredito que com a entrada do Pitbull vai dar um calor enorme ali no ataque. Na defesa do CSA, hein, Ilô? Não tenha dúvida. A dupla Dico e Adalgiris Pitbull vão colocar para correr os zagueiros da equipe do CSA. Já tem gente pendurada. Então. É mais uma atenção que a defesa deve ter. Porque eles têm muita velocidade. E o Adalgiris Pitbull, principalmente, um poder de finalização muito forte também. 35 minutos e meio. Segundo tempo. Copa do Nordeste. Aí você vê o replay. Que a bola, segundo a arbitragem, já tinha saído. Que o Apodi não tinha conseguido deixar a bola em jogo. Apodi de cabeça. Dallon tenta buscar, tenta mandar o CSA para o ataque. O Botafogo se posta ali com marcação. Madison. De... De Dira. Distribui com Dallon no meio de campo. Luciano Castan. Vai ajudar no... No ataque e faz isso aí. 36 minutos. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. O rádio de comunicação do juiz. Parece-me que de algum dia vai precisar recolocar. E as imagens do Live FC flagrando tudo isso. O árbitro baiano, Diogo Pombo Lopes. Eu acho que é o dispositivo que, quando os bandeiras sinalizam alguma coisa, alerta aqui no braço. Tipo vibra. Acho que está com algum problema, acho que ele teve que trocar, não é isso? É, e o velcro também, às vezes, não fixa muito, né? E o suor do braço. Luciano Castan. Dallon no meio do CSA. Ronaldo Alves. Como sempre, buscando o jogo pelo lado direito, a Podi se livra da marcação, mas não se livra da falta do Clayton. Perigosa essa postura do Botafogo de aceitar esse ataque do CSA. O Botafogo precisa partir para cima. Não tem nada com isso. Sua equipe alagoana está buscando o seu espaço, está querendo esse empate aí e está indo para cima. 37 minutos, 37 minutos e meio. Madison vai para a cobrança do azulão. Segundo tempo, dois Botafogo. CSA a um. Esse resultado não interessa para o CSA. Vai para cima. A batida de Madison. Madison. Juninho vibra com a cabeçada. Se fosse eu ali tomasse uma bolada dessa na cabeça, meu amigo, estava já no chão. Dallon vai para a cobrança de lateral, vai mandar com as mãos dentro da área. Bola sobe, cabeceio. Bola está viva dentro. Lula manda para fora da área. Clayton tenta matar a bola. A bola sai. Lateral para a equipe do CSA. Se lamenta, Clayton. 38 minutos. Vem para o jogo da Aya, o Dallon. Recua com Apodi. Armero. Impressionante que o Armero vem buscar jogo aqui no meio de campo, no meio do círculo central. Didira. A torcida vai à jogada do CSA. Juninho tenta uma saída de bola. Recebe a falta. Se levanta Juninho. Pede desculpas o Apodi. Aí você vê a interceptação, a recuperação do Juninho e a falta do Apodi. Imagens exclusivas e ao vivo do Almeidão em João Pessoa. Cobrança de falta vai ser feita por Saulo, goleiro do Botafogo. Titularíssimo na Copa do Nordeste e no Estadual Paraibano. Também na Copa do Brasil. Clayton se livra da marcação. Pitbull. Tenta aí se mandar para a linha de fundo. A bola sobra com o Dallon. Madison. Tenta puxar para o meio. Recebe a falta do Juninho. Falta providencial. Enquanto isso, a gente escuta as vozes do Marcelo Cabo dizendo. Toca essa bola aí, baralho. Faz a reclamação com o Gandula. Melhor para o Botafogo. Clayton vai se mandando. Dico puxa para a perna direita. Batida. A bola está viva. Volta dentro da área do Céxia. Juninho vai no combate. Continua a plix do Botafogo. Rogério lança para a Dico de primeira. Volta um pouquinho. Ronaldo Alves afasta o perigo. Israel. Chegou o Botafogo. Juninho vai cozinhar. Vai deixar a bola na linha de fundo. E ganha escanteio. A torcida aplaude. Pede uma pouco da galera. Botafogo crescendo de produção nesse final da partida. É importante para trazer o seu torcedor de volta. Lamentar a postura. Atitude do Apudi. Perdeu a bola. Ficou parado. Não teve a reação de voltar para tentar recuperar. E a torcida cresce aqui no Almeidão. Marcelo Cabo se... Aí o replay da jogada. A bola passa por todo mundo dentro da área. Não chegou ninguém para escorar. Escanteio já cobrado. Clayton tenta uma jogada por cima. Consegue se livrar da marcação. Clayton faz a finta. Manda dentro da área. Cabeçada! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Chegou! 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 Chegou o Dico e levantou a galera do Almeidão! Ele! Tico! Camisa número 11! É o Belo ampliando a vantagem nesse segundo tempo. Uma jogada maravilhosa do Clayton. Se livrou da marcação. Tico! De cabeça mandou para o fundo das redes o goleiro João Carlos. Acompanhe comigo de novo no replay. Não deu chance. Tico! O Belo amplia o placar. 3! Belo! 1, CSA! Mais uma vez o bom futebol do Clayton premiado aqui no Almeidão. Disposição, força, não desistiu da jogada e criou aí essas chances que foi premiada com o gol do Dico. Já estou antecipando até meu voto aqui do melhor da partida. Camisa 7 da equipe do Botafogo da Paraíba. Foi o melhor do jogo para mim. Clayton 3 a 1, Botafogo quase aí celebrando a sua passagem para a semifinal da Copa do Nordeste pela primeira vez, Ed Oliveira. Ed Oliveira, feito histórico, hoje a gente acompanha aqui no Almeidão. Teve cartão amarelo aí, Ana Carla? Teve sim, Ed Oliveira. Já já eu confirmo para quem foi. Pois é, o Hilo Aranha já deu o voto dele de crackbodog.com.br. É! O Crackbodog já tem um voto. Ele já tem um voto. O Clayton número 7. Não chama o cara de Clayton que ele fica bravo com você, Ed Oliveira. E é justamente ele que está no detalhe junto com o Madison, camisa número 7, que entrou no segundo tempo. Ed, Ed. Ana Carla. O jogador agora do CSA deu um empurrão no Gandula. Fazia um tempo já que o Gandula foi expulso. Já fazia um tempo que o banco do CSA estava reclamando aqui dos Gandulas. Houve a troca do rapaz. Mas aí acabou que o camisa 17. Olha o lance. Olha a chegada do CSA. Pelo lado esquerdo, dentro da área, Cassiano. Não deixa a bola sair. Manda para dentro da área. Donato espana de cabeça. Ed. Ana. Acabou que o Ronaldo Alves deu um empurrão aqui no Gandula. Ele foi expulso. Está saindo. E o cartão foi para o armeiro, tá? Se manda, se manda. O Botafogo Clayton. Tem quatro na marcação. Prefere a chegada. E ele quem vem. O Dico. Faz a finta. Manda dentro da área. Chega João Carlos e cai com ela. Criticar aqui essa atitude do Gandula. Tem que trabalhar no jogo. Tem que fazer o trabalho dele, que é a reposição rápida de bola. Triste isso aí. Vamos ter atenção. É o futebol brasileiro dando um mau exemplo. Quem será o Crack Bodog? Eu vou voltar, tá? Estamos aos 44 minutos do segundo tempo. Eu também acompanho o relator, o Hilo Aranha, nosso comentarista. Ana Carla, quem é o Crack Bodog na sua opinião no jogo de hoje? Sem dúvida alguma, o Clayton. Camisa 7, entrega. Fazia tempo que eu não via o bom futebol do Clayton. Acompanho o futebol dele aqui no Futebol da Paraíba desde o ano passado. E sei que ele é um bom jogador esse ano. Estava deixando a desejar na Copa do Nordeste, mas esse jogo foi providencial. Um jogador que buscou a partida, premiado com um gol e vai ser premiado com um troféu no final da partida. E vamos ter 5 minutos de acréscimo. Matisson faz a cobrança, a bola sobe. Saída de Saulo, mandando para a lateral. 5 minutos, vamos até os 50 minutos. Botafogo está vencendo por 3 a 1, CSA aqui no Almeidão. Mais uma vez defendendo a sua invencibilidade. Defendendo a sua garra, empurrado pela torcida aqui no Almeidão. 5 minutos, a placa sobe e confirma o que a nossa repórter, Ana Carla, já havia narrado. Clayton dá um chutão para frente. Desafoga a pressão que sofre o Botafogo. Didira vem buscar jogo na linha de zaga. Armero vai choverar dentro da área do Saulo. Luciano Castanho se mandou para o ataque. Veja só como está aflita. E Armero de fora da área, dá um toquinho por cima, chega a podir de cabeça. Tranquilamente o Saulo cai. Impressionante, Ilo Aranha. O Luciano Castanho, zagueiro, foi para o ataque e inverteu a posição com o Armero. É tudo ou nada, vale aí essa estratégia. O pessoal costuma fazer isso no futebol, apostando na jogada aérea, nessa reta final. Muito chuveirinho na área do Botafogo agora. Tem o Lohan, que é alto, o Luciano Castanho também, que está curtindo o ande atacante. Vamos ver se vai funcionar essa estratégia nesses minutos finais do jogo de hoje. Selon, o Fábio Alves faz uma vinta, a torcida gosta. Quando o time está ganhando assim por 3x1, a torcida aplaude qualquer coisa que o jogador faça. Dawon vai mandar dentro da área. Imagens perfeitas. Garotinho, camisa número 10 do Belo. Dawon manda dentro da área. Lula de cabeça, afasta o perigo. O CSA vai quase todo para o ataque, de uma vez só. Vai para a cobrança de lateral, o Dawon. São as emoções da Copa do Nordeste. É bonito demais ver gol na Copa do Nordeste. É bonito demais ver essa emoção do futebol nordestino. Livefc.com.br Confira no segundo semestre, grandes eventos esportivos, aqui na tela do Livefc. Obrigado pela audiência, você que está no Copa do Nordeste. Ative o sininho para você receber as notificações de transmissões de conteúdos gerados pelo youtube.com.br Para a Copa do Nordeste. Clayton tenta girar, recebe a falta. Vai dando náutico e bota fogo na próxima fase. A torcida vibrando, imagens em alta definição. Som e imagem, perfeitos aqui na transmissão do Livefc. Pitbull pede a bola. Salo manda todo mundo ir para frente, vai dar chutão. A torcida vibra no Almeidão. É o atual campeão paraibano, seguindo de fase, passando de fase. Marcelo Cabo desolado. Fica triste. Dawon vai para a cobrança de lateral. Pitbull chega apertando. Melhor para o Dawon. Toquinho por cima. Buscando o Madison. Sobra com o Clayton. O Wellington. De direita dá um chutão muito forte. Solinha de fundo. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Grandes Clássicos. Estamos de olho no árbitro, Diogo Pombo Lopes. Vamos até os 50 minutos. 5 de acréscimos aqui na Copa do Nordeste no Almeidão. Donato sobe. Sobra com o Loan. De canhota ganha um escanteio. Não, um tiro de meta. O Loan vai buscar a bola e colocar na linha da pequena área para a batrilha do tiro de meta do Saulo. O Evaristo pisa embaixo do seu vídeo. Está dizendo, acabou. A torcida está vibrando. O pequeno torcedor no detalhe com a 10 do Marcos Aurélio. Riqueza de imagens. A festa do Almeidão da torcida do xerife do Nordeste. Sobe de cabeça o Apodi. Manda para a lateral. Pouco mais de 30 segundos. 30 segundos para o jogo acabar. E o Almeidão vai explodir de emoção. Estamos de olho no árbitro. Pitbull mata no peito. Sobra com Down. Luciano Castan. Armeiro. Vai tentar o último suspiro do CSA. Manda para o lado esquerdo. Robinho. Recebe a marcação do Wellington. Madison. Tenta se livrar da marcação. Recebe a falta. Ainda tem a chance de cobrar a última falta do jogo. Porque passamos dos 50 minutos. Ana Carla acredita que ele vai dar mais um minuto aí, né? Ou até essa cobrança de falta. Por enquanto ainda não sinalizou nada para o quarto árbitro. Mas deve esperar a cobrança se concretizar. 50 minutos e 20 segundos. Acredito que só vai dar para cobrar essa falta. Goleiro Saulo ajeita a sua barreira. Orientando seus companheiros de defensiva. A torcida faz a festa no Almeidão. O Botafogo vai ficar em final do Nordestão. Da Copa do Nordeste 2019. Para a batida o Madison. De canhota, se for de canhota, é o Madison. É justamente ele a batida. Para fora. Enquanto a vida, o árbitro Diogo Pobo Lopes. Passa o belo. O xerife impõe a sua autoridade aqui no Almeidão. Final de jogo. Botafogo, S1. Agora vai dar náutico e bota fogo na semifinal.